E décimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Iron Avenger E esse jogo funciona da seguinte forma pessoal, a gente tem aqui o direcional que a gente pode estar movendo aqui o nosso personagem A gente pode atirar aqui apenas pressionando aqui nos nossos oponentes Como vocês podem ver, tem diversos robôs aqui que vão aparecendo E esse jogo aqui é composto por waves, cara, não é de fase, é um jogo de recorde né E aqui a gente tem um botão que a gente pode usar, que é um botão de míssel Ou seja, quando tiver bastante robô aqui nessa parte da frente e você não conseguir deter eles com metralhadora Você pode usar essa opção aqui que ele atira e vai bastante tiro, bastante míssel né Então vamos lá, a gente vai pressionando aqui E aqui tem a barriga na parte de cima, cara, da wave como vocês podem ver Pra poder terminar a primeira wave A gente pode estar aqui desviando né, dos foguetes que nossos inimigos lançam Indo aqui pra um lado ou pro outro Então pessoal, isso aqui foi o décimo lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Army Training School Vamos lá começar Bom, esse jogo aqui é um jogo bem simples também, pessoal Um jogo bem diferente Eu parei aqui na terceira fase, cara, as fases são muito extensas Tô controlando aqui um soldado, como vocês podem ver A gente tem alguns botões aqui do lado direito A gente pode estar passando das etapas Então por exemplo, vou correr aqui, vou pressionar Aqui o botão da escada, aqui ele pula Boa, deixa eu pressionar de novo aqui Ele sobe novamente E a gente vai andando, pessoal Por exemplo aqui, essa parte aqui é uma parte um pouco mais complicada Que a gente não pode cair A gente tem que ir com muita calma, mano Acabei caindo Mas esse é o game, pessoal Eu tô terminando ele por aqui Vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar, pessoal Temos aqui o Drive Die Repeat Então vamos lá Vamos começar aqui a jogar, pessoal Eu tô aqui na segunda parte, mano E é meio complicado Vou mostrar aqui pra vocês Aqui nessa parte É a parte onde a gente pode estar escolhendo aqui o nosso carro A gente pode escolher outros carros Só que a gente tem que comprar Aqui a gente pode estar melhorando algumas coisas aqui Como, por exemplo, motor Míssel Roda Tem aqui também Gasolina Vamos lá começar Pra vocês verem mais ou menos como que é o jogo Começamos aqui, galera Funciona da seguinte forma O carro movimenta sozinho Como a gente pode ver aí E tem uns zumbis que aparecem aqui no meio do caminho, cara Eu recomendo não bater Nesses zumbis, cara Porque você consegue uma distância maior Então, por exemplo, aqui Eu tô andando Como a gente pode ver Tem a barrinha de gasolina aqui no lado esquerdo Deixa eu tentar não bater Vou conseguir passar Tem esse zumbi aqui que ele é um pouco forte Passar pelo canto aqui Acabei batendo Mas quando você bate Tem a vantagem de você conseguir mais dinheiro, cara Pra poder estar melhorando algumas coisas Então, acho Eu recomendo, né No início, pelo menos Vocês irem batendo Aí nos zumbis Pra poder ganhar mais dinheiro Aí poder comprar Quer dizer, melhorar, né A gasolina Nossa, vai aparecer bastante aqui Vamos bater, mano Vamos bater Boa, a gasolina tá acabando Boa Acabou a gasolina Então, aqui o seu carro para E chega a hora que você tá melhorando Algumas coisas Pra poder ter uma distância maior Então, pessoal Esse aqui é o jogo Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos aqui o Dragon Ball Z Super Sonic Warriors Pessoal Esse jogo aqui Ele é um jogo de Game Boy Se eu não me engano Não tenho certeza Ele foi um jogo emulado, cara Você joga com o seu celular em pé Então aqui a gente vai escolher aqui O nosso lutador, né Vou escolher Deixa eu ver aqui quem Goku Vou escolher o Goku Ou Piccolo Não, Goku Melhor o Goku Vamos lá então Essa daqui, pessoal É a nossa primeira luta, mano Vamos lá Vamos ver se a gente consegue ganhar Boa, a gente tem dois botões apenas Aqui tem o botão A E tem o botão B Eu não sei exatamente Se tem como você dar Algum especial Da Kamehameha Enfim Vamos lá Vamos tentar ganhar dela, cara Ela tá com pouca vida já Ela tá parada, mano Boa E assim a gente vai batendo, pessoal Um jogo de luta bem bacana Muito melhor Muitos jogos de lutas aí De androids que já tem, né Então, pessoal Esse aqui é o jogo Então vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o Angry Fighter Attack Vamos lá começar Esse aqui é um jogo bem simples Eu parei aqui na quarta fase E aqui a gente move aqui O nosso personagem Que a gente tem o direcional Pra poder tá movendo Então os botões aqui de ataque Tem um botão aqui pra poder bloquear O golpe do seu adversário Como vocês podem ver aí E tem um botãozinho aqui de ataque Que a gente pode bater Tem uns combos que a gente pode utilizar também Aqui nos outros lados aqui Então vamos lá Vamos bater, vamos bater Bom, aqui tem uma barrinha de vida aqui Que a gente pode pegar Beleza Vamos vindo pra cá Aqui tem mais um cara aqui, ó Boa Eita, mano O cara tá combando a gente aqui Vamos lá bater nele Vamos lá, vamos lá E aqui a gente consegue passar Para a próxima fase aqui Destruindo Quer dizer, derrubando aqui essa grade Então esse aqui é o jogo, pessoal Então vamos agora Para o quinto lugar Em quinto lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Smash Road Pessoal Esse jogo aqui é um jogo Que a gente tem que fugir Da polícia, mano Como vocês podem ver Já tem uma polícia me perseguindo Tem duas, no caso Beleza Vamos atacar aqui, ó Conseguir explodir os dois carros Vamos lá continuar andando E galera Vai piorando, mano É como se fosse de um estilo GTA Isso daqui Conforme a gente for jogando Já tem helicóptero Como se a gente tivesse Três estrelas no GTA Vamos lá Vamos tentar fugir Ah, mano Vai ser difícil E a nossa pontuação Fica melhor, cara Quanto mais tempo A gente ficar vivo, mano Olha lá Tem dinheiro aqui Vamos pegar dinheiro Não, não, não Quase que ele bateu em mim Boa, a gente tem ali O botão já Para poder lançar O nosso míssel Vamos passar para cá Acho que a minha roda Está furada, mano Pelo menos parece Volta, 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 volta Ah, não acredito Já era Estamos cercados Enfim, galera Esse é o jogo Então vamos agora Para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos aqui o Post Brutal Esse daqui, pessoal É um jogo de luta Muito bacana A gente tem diversas missões Para você estar passando também Deixa eu mudar aqui Deixar no facão, mano Senão a gente vai acabar perdendo Ainda não usei a pistola, mano Porque eu estou sem bala nela, cara Boa, a gente tem que seguir Esse cara aqui Pelo menos nessa missão Então vamos ver Qual vai ser a decisão dele aqui Que já apareceu um carinha aqui Parece que a gente tem que defender ele Boa Está espanhando um monte de zumbi aqui, mano Enfim, pessoal Esse daí é o estilo do jogo Que a gente pode ver Então terminando ele por aqui Vamos agora Então para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Legends TD E, pessoal Esse daqui é um jogo Muito bacana de estratégia E não onde a gente tem que botar Aqui a gente tem que botar Nessas paradinhas aqui Como a gente pode ver Tem umas bolinhas aqui, ó Então aqui nesses campos A gente pode botar Aqui alguns soldados Ou algumas construções Como por exemplo aqui, ó Vou botar algumas aqui Boa Então a gente já pode liberar Aqui os nossos inimigos Para virem atacar, ó Beleza Eles vão vir Eu vou começar a aparecer aqui Nesses cantos Eles vão fazer o seguinte O trajeto que eles vão fazer Vai ser daqui para cá Para conseguir chegar Até essa partezinha aqui, ó Seria no caso A nossa base Digamos assim Então a gente tem que fazer De tudo, pessoal Para que eles não possam passar Então a gente bota os soldados Aqui e vai melhorando Algumas coisas aqui também, ó Como vocês podem ver E a gente consegue ganhar dinheiro, pessoal Quando a gente consegue matar Mais quantidades Então por exemplo aqui, ó Olha lá Já acabei de matar Esse daqui está no level Sei lá, mano Esse daqui está muito forte Beleza Está enchendo aqui a barrinha deles Para eles poderem aparecer Então a gente pressiona aqui Se a gente quiser Que eles venham um pouco mais rápido Tem um botão aqui Para poder acelerar O processo também A velocidade do jogo Enfim, pessoal Se der o game, cara Um game muito bacana Muito eficiente também Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Zombie Best Shot Então vamos lá Vou continuar aqui Da quinta missão Que foi da onde eu parei E esse aqui, pessoal É um jogo de fases, cara Como vocês podem ver Já tem uns zumbis vindo para cá A gente pode mirar aqui, ó Boa Beleza Um monte de headshot Mano, você é louco Cara, tem aquele bicho lá Que ele fica atacando as paradas, mano É muito chato Boa Vou matar ele Boa, ele já morreu Então assim você vai jogando, pessoal Você pode mudar também de arma Só que você tem que desbloquear Uma parte lá Que você consegue botar outras armas Com uma arma secundária Boa Nossa, que bicho chato aquele ali, cara Headshot Boa Tem aqui Um barril que a gente pode atirar Para ele poder explodir Então eu vou atirar Quando não tiver muito zumbi Boa lá Consegui matar todos eles E assim você termina, pessoal Como a gente pode ver A gente tem aqui 30 segundos Para ele estar sobrevivendo Essa onda de zumbis Então vamos lá Continuar atirando aqui Boa Tem granada também Que a gente pode usar Olha, usei a granada Consegui matar todos eles Esse aqui é o jogo, pessoal Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o game Chamado Grand Shot Esse daqui foi um dos jogos Que eu mais gostei, mano O jogo é muito bom, cara Muito bom Lembra muito o jogo De Playstation 1 Que eu jogava Então vamos lá Começar aqui na missão Que eu parei O jogo funciona da seguinte forma, pessoal A gente vai ter que entrar Nesse local aqui Como vocês podem ver Tem uns cadeados aqui Então a gente vai arrebentar Escadeados atirando Beleza, deixa eu recarregar Estou aqui com 6 balas Isso, 6 balas Então o pessoal Vai aparecendo os inimigos Cara, a ação vai acontecendo Cara, você não faz nada Você apenas atira E recarrega a sua arma Como vocês podem ver aqui O jogo já vai encaminhando O jogo já vai encaminhando você Pra poder andar pra frente Boa, matei um aqui Carrega, carrega O cara vai atirar em mim Boa, conseguiu matar Então assim vai aparecendo Os inimigos Pessoal assim Você vai recarregando E conseguindo matar eles Até você conseguir chegar Até o final da fase E vai acontecendo Várias coisas aqui A gente não pode atirar Cara, num cara Que é refém Ele costuma aparecer Às vezes Como esse daqui Olha lá Ele aparece A gente não pode atirar nele Aqui, ó Tem uns inimigos aqui Boa Como vocês podem ver Tem uma volta Em volta do inimigo aqui Quando ela chega no vermelho Ele te atira Então você tem que atirar O quanto antes Então pessoal Esse daqui foi o vídeo Cara, espero que vocês tenham curtido Não esqueça de deixar o seu gostei Que é muito importante Se inscrever Pra acompanhar Todos os top jogos Que eu faço aqui no canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, pessoal